Meia hora da Seguridade. Saúde, Previdência e Assistência Social. Este é o programa que nós estamos iniciando aqui na TV Floripa, sempre às terças-feiras, das 19h30 às 20h. Saúde, Previdência e Assistência Social, temas de interesse de toda a população, temas que interessam a qualquer cidadão brasileiro. E hoje, no nosso programa de estreia aqui, temos a honra de contar com o doutor Flávio Magajewski, ele que é médico, que também é especialista em planejamento e aí tem uma grande trajetória no Sistema Único de Saúde, pré-Sistema Único inclusive, e vai trazer para a gente aqui algumas informações relativas ao nosso Sistema de Saúde, a maneira como o Sistema de Saúde está organizado e como que a população pode então se relacionar da melhor maneira possível. Tudo bem, doutor Flávio? Como é que estamos? Tudo bem, Roberto. É um prazer estar nessa inauguração desse momento de diálogo com a população. Pois é, e hoje então, como estreia do programa, nós vamos falar um pouquinho do Sistema Único de Saúde, que tem sido muito comentado, muito utilizado e também muito criticado pela população, obviamente pelas suas deficiências, mas também que precisamos reconhecer então como é que está em todos os seus setores, seus segmentos. Porque a população, às vezes, acha que o SUS é o sistema de saúde que é o hospital. Então eu começo perguntando o seguinte, o SUS é a fila do hospital, doutor Flávio? O que é o SUS? Roberto, essa é uma pergunta importante. Acho que o SUS, ele será tão bom quanto o quanto a população gostar dele. Porque o SUS é uma conquista da cidadania brasileira, ele é um produto das lutas democráticas que ocorreram e culminaram com a promulgação da Constituição de 1988 e hoje é um patrimônio da sociedade. Ele não é um programa de governo, ele é uma política pública. Ela corresponde a uma reforma qualitativa do Estado brasileiro que deixou de atender parcelas da população e inscreveu na Constituição pela primeira vez que um bem da dimensão da saúde é um direito de todos e um dever do Estado brasileiro de fornecê-la. Muito bem, então além da questão assistencial que ele veio superar em 88, com esse novo conjunto de ações, o que mais que a gente poderia dizer que é o SUS? Quer dizer, uma coisa é a assistência, seja atendimento médico... E nessa inscrição da saúde como direito da sociedade na Constituição, o legislador brasileiro inovou e qualificou essa saúde, não apenas como o acesso aos serviços médicos, mas especialmente algo que nós chamamos de integralidade. Ou seja, é a intervenção dos serviços de saúde, do sistema de saúde em todos os momentos em que é possível, especialmente naqueles onde a doença ainda não existe. E nós temos no SUS, nós temos um pedaço do SUS que ninguém percebe a sua existência. A promoção, por exemplo. As vigilâncias sanitárias, epidemiológicas, ambiental, do saúde do trabalhador, que são espaços de intervenção, de ação do poder público para regular, para controlar riscos, para reduzir danos e fazer com que a população tenha uma vida saudável sem que precise ficar doente. Eu estava uma vez aqui em um congresso discutindo saúde pública e eu me lembro que uma discussão muito clara foi que nós precisamos ampliar esse conceito de saúde para ir além da doença, além do leito hospitalar, além do atendimento médico ou de enfermagem. E alguém ali colocava o seguinte, quando você vai a um supermercado e compra os ingredientes para uma pizza, o seu queijo, a pizza, e aquilo está em uma temperatura adequada, aquilo está bom para o consumo humano, ali você tem SUS também. Porque houve muita vigilância sanitária para que esse produto pudesse ser vendido de uma forma boa para o consumo humano. Então eu pergunto, doutor Flávio, vigilância sanitária é SUS? Como é que é isso? Como é que funciona? Pois a vigilância sanitária é o SUS que atende a 100% da população brasileira. Por mais rico que você seja, você... Não tem plano de saúde de vigilância sanitária. Não tem, o plano de saúde não faz ações de vigilância. Toda a população é beneficiada com ações globais de qualificação dos bens e serviços que são necessários à vida como um todo. Por exemplo, as pessoas não percebem, mas quando encontram num produto as informações nutricionais de um produto, ela está vendo uma resposta do SUS. As necessidades da população de ser bem informada e saber o quanto aquele alimento contém de sódio, de proteínas ou calorias que são importantes para uma alimentação saudável. Sim, assim como também temos outras vigilâncias que você mencionou no começo, como a epidemiológica, por exemplo. Exato, a vigilância epidemiológica. Por exemplo, o Brasil é um exemplo internacional da capacidade que poucos países têm de cobrir integralmente a população com todos os imunobiológicos, as vacinas, como a população conhece, que são disponíveis e fazem com que cada vez mais nós tenhamos menos doenças que são prevenidas por essas vacinas e que nós conseguimos fazer com que todo brasileiro, em qualquer lugar onde ele more, aí você já percebe a dificuldade de fazer essa logística funcionar e nós praticamente estamos garantindo 100% da população a segurança em relação a essas doenças. Inclusive essa política vitoriosa do Sistema Único de Saúde de Vacinas, né? me lembra que na década de 70 a humanidade conseguiu erradicar a varíola a partir da vacinação e estamos a caminho de erradicar a poliomielite no mundo. E no Brasil isso já é fato, já estamos aí com quantos anos sem notificação de poliomielite, parece que a gente está nesse caminho também. Praticamente 15 anos sem nenhuma notificação de poliomielite. Quer dizer, o Brasil pode se orgulhar de estar num seleto grupo de países, né? Que está conseguindo manter a nossa população sadia por conta de uma política vitoriosa de vacinação. Assim como o sarampo também, doutor Flávio, o senhor que é pediatra aí, o colega que é pediatra aí, de formação, né? É, uma outra patologia que era comum na nossa época, né? As mães chamavam doenças comuns da infância, né? E muitas vezes até colocavam uma criança do lado da outra para poder ter a doença e poder cuidá-la numa época de férias, coisas assim, né? E hoje nós com a imunização em massa nós erradicamos praticamente o sarampo e eventualmente temos pequenos isolados casos, mas que são contraídos em outros países quando as pessoas viajam para o exterior. Dentro desse aspecto das vigilâncias, nós temos também a questão da vigilância ambiental. Então, eu lhe perguntaria, o SUS, ele se mete em tudo? Como é que é isso? Como é que é essa confusão? Como é que faz ali com os órgãos ambientais? Ele também vê a questão ambiental? Qual que é o pedaço dele nessa... É que a saúde é um problema complexo, né? Muitos dos problemas de saúde que as pessoas muitas vezes vão sofrer, tem como elementos condicionantes ou causais condições do ambiente, né? Por exemplo, nós aqui em Santa Catarina temos pouco pânico com relação à dengue, né? Porque temos um sistema que protege as pessoas da dengue e com muito apoio da população também, né? Porque não é possível sozinhos os trabalhadores da saúde resolverem essa questão. Mas o fato de nós termos uma grande mobilização popular, agentes comunitários de saúde que passam nas casas das pessoas praticamente em todo o estado e transferem informações para que as pessoas saibam como controlar, eliminar os focos do mosquito faz com que nós sejamos um dos poucos estados que nunca tivemos nenhuma epidemia de dengue. Então, graças também a essa interface ambiental do sistema único. Exatamente, ou seja, nós temos um módulo de ações que tenta controlar os riscos das doenças que circulam pelo ambiente natural e que podem prejudicar o ser humano. Muito bem, falamos aí das vigilâncias um pouquinho, sanitária, epidemiológica, ambiental. Não poderia deixar de falar da vigilância, saúde do trabalhador, a nossa área comum, inclusive de base. Certamente. E o que você me diz da saúde do trabalhador em Santa Catarina? Como é que nós estamos organizando? Como é que está evoluindo isso? Olha, é um processo lento, mais lento do que nós gostaríamos que fosse, mas certamente nós temos um potencial muito grande para desenvolver ações de inteligência e de promoção da saúde nos ambientes de trabalho, contribuindo junto com outros órgãos que têm responsabilidade sobre a saúde e a segurança dos trabalhadores, no sentido de que as medidas possíveis e necessárias para que os ambientes de trabalho sejam cada vez mais seguros e não sejam fonte de acidentes, mutilações e óbitos, que infelizmente estão associados ao trabalho. Isto, o SUS também está organizado em macro-regiões e com equipes de saúde que têm aos poucos aumentado a sua visibilidade com as ações que vem desenvolvendo. Ok. Muito bem, nesse primeiro bloco nós falamos um pouquinho do sistema único de saúde no geral e focamos um aspecto que é pouco conhecido da população, as vigilâncias. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando do SUS, de um aspecto que toca muito a população, a assistência. Fique aí que nós já voltamos e vamos então aprender, discutir, avaliar um pouquinho mais esse tema que tanto interessa à população, que é a saúde. Até já! Se eles não pagam, tu vai lá no Ministério do Trabalho e o juiz manda pagar. Opa! No Ministério do Trabalho não tem juiz. Ele pertence ao Poder Executivo e fiscaliza o cumprimento das leis trabalhistas. Diferente da Justiça do Trabalho, Poder Judiciário, que julga as ações trabalhistas e manda pagar o que não foi pago. O juiz ouve os dois lados, propõe um acordo e, se não der, decide quem tem razão. Decisões da Justiça têm que ser cumpridas. Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Academia Evolução. Musculação, pilates, kung fu e box chinês. Avenida Ercílio Luz, 1209 Centro. Fone 3324-0388. Em frente à maternidade Carlos Correia. www.academiaevolução.com.br Academia Evolução. O espaço ideal para você cuidar de si. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Estamos de volta com meia hora da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social. Hoje, entrevistando o Dr. Flávio Magajevski, que é um especialista em Sistema Único de Saúde. Dr. Flávio, já falamos aqui das Vigilâncias Sanitárias, Epidemiológicas, Ambiental, Saúde Trabalhador. E agora gostaríamos de conversar um pouquinho mais sobre uma coisa que a população entende que é a saúde, de fato. Aquela compreensão que o sistema de saúde é médico atendendo doenças, atendendo pessoas com doenças. Como é que está? Nós sabemos que o Sistema Único é um avanço, foi um avanço tremendo na sociedade brasileira. Mas há um aspecto aí, sim, que eu acho que é inegável que nós precisamos melhorar e bastante, que é o aspecto da assistência. A gente costuma ver aí nos programas de TV, nos jornais, filas, macas em corredor. Então, como é que é esse negócio do atendimento médico? Por que que está bom? Você acha que está bom ou não está bom? O que precisa melhorar? Como é que é isso? Bom, eu acho que a gente tem que pensar, quando tem um problema, quais são os componentes que a gente vai avaliar. Acho que a gente tem que pensar. Para ter um sistema de saúde, nós precisamos ter serviços profissionais, tecnologia, equipamentos. E também precisamos ter pessoas que precisem desse sistema. Então, eu acho que a realidade da saúde brasileira... Pessoas nós temos, né? Pessoas, mas... Grande número de doentes que hoje estão nas filas. Eu acho que a população brasileira, por ser muito grande, nós somos quase 200 milhões de habitantes, ela tem um conjunto... E como nós somos, infelizmente, caracterizados por uma desigualdade social muito grande, nós temos um perfil de doenças muito complexo. Isto é um desafio para qualquer sistema de saúde. Mas eu acho que nós temos que reconhecer algo que aconteceu decorrente de diversas condições e causas. Mas nós temos um problema de saúde hoje no Brasil muito mais complicado do que nós tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Antigamente, as pessoas ficavam doentes agudamente por conta de doenças infecciosas. Essa era a base e por conta disso foi organizado um sistema de saúde baseado no atendimento médico imediato que tentava responder aos problemas de saúde com tecnologias muito até eficazes, como um antibiótico, uma medicação que resolvia o problema da infecção. E a pessoa se curava. Pois hoje, eu quero te dizer que mais de 70% das pessoas, quando vão ao médico, não tem a menor esperança de serem curados. Tem doenças crônicas que nunca serão curadas. Elas serão atendidas permanentemente para controlar o seu problema de saúde. É o caso da hipertensão arterial, do diabetes, muitas doenças crônico-degenerativas, osteomusculares relacionadas ao trabalho, doenças mentais, que são doenças também com caráter crônico. Mas essas não são doenças de pronto-socorro, não são doenças a rigor. A grande maioria dos casos de hipertensão, por exemplo, não deveriam estar nos hospitais, exceto aquele caso de crise hipertensiva grave ou de diabetes, aquele caso de diabetes descompensada. Então, o que está acontecendo? Onde é que essas pessoas devem ser atendidas? Mas é isso que eu quero te dizer. Esses pacientes, em geral, por não terem o acompanhamento, porque não perceberam ainda que não podem continuar tendo o mesmo comportamento de buscar na emergência do hospital a solução pontual por um contato médico do seu problema, que antigamente era agudo e infeccioso, agora eles têm que ter um acompanhamento que seja permanente, sistemático, regular e que vai garantir o controle dessa doença de base, que são as doenças crônico-degenerativas. E essas doenças crônico-degenerativas, por não serem bem controladas, produzem as agudizações que nós encontramos em praticamente todos os pacientes que estão nas emergências e pronto-atendimentos do sistema único de saúde. Mas como então, pelo que eu entendi aí, a descrição é de que, obviamente, o sistema de saúde, nos últimos 20 anos, ele foi aumentando o seu grau de complexidade do ponto de vista das doenças, né? Exato. Quer dizer, há 30 anos a pessoa morria de câncer e não sabia. Morria e pronto. Hoje não, com toda a tecnologia, primeiro se tem diagnóstico e depois nós temos aí uma série de... Em geral, um tratamento longo, né? Que consegue prolongar a vida. Que muitas vezes cura, mas muitas vezes mantém a pessoa por muito tempo... Muito mais tempo viva, né? Mas aí precisam de outros cuidados. Mas aqueles cuidados que são mais básicos e que muitas pessoas vão até o hospital, não deveriam ir porque o hospital deveria ser o lugar de casos mais graves, onde é que essas pessoas devem se tratar, então? Pois é, esse é o novo arranjo que o SUS colocou à disposição da sociedade e até hoje a sociedade não incorporou isso como uma rotina, que é o que nós chamamos de unidades de saúde da família. Ou seja, são equipes de profissionais, porque hoje o médico não tem mais a capacidade isoladamente de responder a esses cuidados de acompanhamento permanente da saúde das pessoas. Ele é importante, mas não é suficiente. E dentro dessas unidades de saúde da família, nós temos uma organização que cadastra as famílias que residem num território determinado e elas teriam um médico e a sua equipe para dar conta dos problemas de saúde que aquela comunidade apresenta. A equipe do PSF, que trabalha em tempo integral para oferecer o diagnóstico, os exames, a orientação e as medicações necessárias. Eu me lembro que antes do PSF, esse primeiro sistema, a atenção primária, esse primeiro contato das pessoas que tinham alguma doença com o serviço de saúde, se dava no bairro a partir do atendimento médico, que na melhor das hipóteses, era um clínico, um pediatra e um ginecologista. A saúde da família veio para superar isso, então, para unificar essas especialidades médicas, como é que é isso? Com outros profissionais? Quer dizer, que tem questionamentos de o que a enfermagem está fazendo ou deixa de fazer, assim como agora o fisioterapeuta está no meio dessa história, nutricionista. Quer dizer, a equipe de saúde da família hoje, ela é mais do que um atendimento centrado no médico? Certamente. Por várias possibilidades de organização dos serviços, hoje, um médico da família, ele incorpora o acolhimento que o sistema de saúde inteiro precisa para dar as condições do atendimento muito mais complexos que hoje é necessário para um problema de saúde. Então, ele, ao perceber um problema de saúde mental, um sofrimento psíquico num paciente, ele sozinho talvez não tivesse condições de dar conta desse problema. Antigamente, você mandava para um outro colega e não sabia o que ia acontecer. Hoje, você, através de matriciamento, você tem um psicólogo que vai naquela unidade e se esse colega que atendeu inicialmente o paciente precisar de uma orientação, aquele psicólogo vai junto com esse colega atender esse paciente e fazer um acompanhamento a dois, com muito mais qualidade. Isso acontece da mesma forma para um nutricionista, para um fisioterapeuta, para um terapeuta ocupacional, para um professor de educação física. Todos os profissionais de saúde que estão à disposição deste núcleo responsável pela saúde de uma pequena comunidade, em torno de 3 mil pessoas. E você vê, eu sempre digo isso que eu acho que é uma questão muito importante. Se alguém me perguntasse se é possível resolver a saúde de todos os brasileiros, eu diria que é impossível. No melhor sistema possível. No melhor sistema de saúde, eu não seria muito otimista a respeito. Mas se eu dividir a população brasileira em pequenos grupos de 3 mil pessoas, com uma equipe de saúde para cuidar de cada um desses pequenos grupos, eu posso afirmar para você que é possível nós fazermos a população brasileira ter saúde e ter qualidade de vida. Este número hoje é o número mais interessante, que tecnicamente se chegou de 3 mil, seria isso. Porque eu me lembro que no começo da saúde da família, nós tínhamos aí como 5 mil pessoas. 4 mil e tantos. Sendo que grande parte das equipes passavam de 5 mil na prática. E também sei que em Cuba são 300 a 500 pessoas por equipe, embora a equipe lá seja diferente, seja só um médico e uma enfermeira. Então em torno de 300 a 350 pessoas. No Brasil, por esse modelo de equipe que nós temos de médico, enfermeira, técnicos, os agentes comunitários de saúde. Qual seria o número ideal para que uma equipe pudesse ter tranquilidade para dar uma cobertura boa para a sua população? Olha, a ideia é de que à medida que se vá conhecendo melhor a realidade, a dinâmica dessas equipes e a sua relação com a população, nós possamos chegar a esse número que não é um número cabalístico. Provavelmente ele é diferente em determinadas regiões, em relação a outras. Zona rural, por exemplo. Nas zonas rurais precisa muito, você deve atender muito menos pessoas porque você tem que se deslocar muitas vezes por longo tempo para chegar onde as pessoas estão. Mas o mais importante dentro dessa equipe é que nós temos uma tecnologia nova, que o mundo inteiro está percebendo que ela é muito útil e está sendo reproduzida, que é a figura do agente comunitário de saúde. É um profissional de saúde que tem a função de fazer o contato entre a equipe de saúde e a comunidade onde ela reside, visitando as famílias, buscando subsídios, conhecendo a realidade e identificando o problema de saúde que traz para a equipe de saúde e ela pode ajudar a resolver. Inclusive, esse profissional específico que é o agente comunitário de saúde é uma novidade que não tem em muitos países por aí. Certamente. E você vê que eu estava acompanhando agora projetos, leis que estão tramitando a nível federal até pela valorização da questão salarial deles. que, como é uma coisa nova, fica tanto a questão salarial como atribuições ainda está sendo construída. Exatamente. Que é um profissional que começou com salário mínimo, mas agora muitas prefeituras já estão valorizando isso, estão melhorando. É isso, doutor Flávio? Certamente. A ideia é que um profissional, agente comunitário de saúde, ele vá ter um salário acima de mil reais, um salário em torno de mil reais na legislação que está sendo proposta no Congresso Nacional. Que aí ele poderia se dedicar com mais tranquilidade. Exatamente. Doutor Flávio, estamos aqui chegando ao final desse nosso primeiro programa, né, e discutimos um tema importantíssimo que, por sinal, dariam discussões de horas e horas, né, não é em meia hora que a gente esgota o Sistema Único de Saúde. Mas para encerrar, rapidamente, eu gostaria de tocar num ponto. Controle social. Esse é um diferencial do SUS? Certamente. O sistema de saúde do Brasil, ele é humilde o suficiente para considerar que o problema da saúde não é um problema exclusivo dos profissionais de saúde. Ele precisa da população para discutir os problemas, determinar os melhores caminhos e, principalmente, fazer com que a participação da comunidade possa avaliar os resultados desse sistema para que ele melhore permanentemente conforme os desejos da população. Ok. Nós agradecemos aqui o doutor Flávio Magajevski, né, que é médico e tem uma vasta experiência em saúde pública, em gestão, especialmente. E convidamos todos, então, para seguir com a gente toda terça-feira, das 19h30 às 20h, nesse programa que é o Meia Hora da Seguridade. Saúde, Previdência e Assistência Social para você. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto